Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, estamos aqui, mano, no Roleplay, beleza? GTA V, Roleplay, pesquisa aí, mano. Entra no Discord, que a gente tá jogando um roleplay aqui praticamente todos os dias, beleza? A gente vai fazer uma disputa agora de empinada, mano. Tá eu, o Ted, o Chapax e o GR, mano. O canal deles vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam, beleza? Deixa o likezão também no vídeo, compartilha com algum amigo também. Se é um amigo que não conhece o canal, compartilha aí pra enxergar os 2 milhões logo, beleza? Conto com todos vocês, mano, e é nóis. Vamos aqui, vamos falar com eles aqui, mano. Por que que meu carro tá fraco e seu tá forte? E é, mano? Seguinte. Que isso, mano? Vamos fazer um racha primeiro, vamos fazer um racha primeiro, tipo, os três, tipo, pau a pau. Bora. Tipo, pau a pau sem empinar, sem nada, só pau a pau mesmo, tá ligado? Tô, quando eu empinar, tem que ficar acelerando o WS, que é pra cantar pneu, sabe? Sim, sim, sim. Tô, não vai empinar. O meu já tá aqui, ó. Até cantando o pneu aqui, esperando aqui, ó. Não, manda salve no vídeo aí, então. Salve. Salve. Ô TJ, realmente, quando você empina o carro e você consegue controlar ele sem relar a traseira, ele anda bem mais na saída. É, né? O difícil é esse, porque empinar de moto é fácil. Agora de carro, meu amigo. Três Dodge Challenge, boladão. Rapaz, esses carros, tá bonito, mano, ó. Chegou o pretão aí agora, eu fiz, né? Calma aí, calma aí. Pisco alerta ligado ali, pisco alerta ligado. Calma aí, calma aí. Deixa eu só fazer um negócio. Três piscas alerta ligado. Calma aí, calma aí. Calma aí o quê, doido? Calma aí. Vamos lá já, rapaz. O cara tá enrolando demais, mano. Calma aí, eu só tô diminuindo a voz do Discord, tá bom? Pode ir, então. Vai estourar meu pneu, hein? Ó, meu carro já tá enrolando. Vai, um, dois, três, e já. Não é pra empinar não, carniça. Fica pra trás aí, ó. Ih, que isso? Chupa, carniça. Oi, os carros estão com falta, mano. Olha o GR perdendo, olha lá, outro, Jota. Olha lá, tô ligado, mano. Você tá ganhando de mim, já. Você tá ganhando e mortando. Seu carro tá fraco, mano. Aí, aí, caramba. Parteu. Segura, ainda bem que o bagulho não quebra. Quebra, segura, segura, segura. Caraca, mano, o meu e o do Chapax fica muito assim, tipo... Velocidade final fica a mesma, tá ligado? É, depois de... Se o meu e o seu saírem juntinho, vai chegar juntinho. É, porque é a mesma velocidade, né, talvez. É, não há fita. Tá bom daqui, ó. Vou filmar daqui, ó. Aqui, ó, daqui dessa faixa branca aqui, ó. Aí. Coloca o carro dentro da... Coloca certinho, coloca certinho, assim, ó. Encosta o capu aqui, ó. Tipo, olhando na tela de cima, assim, ó. Encosta o capu na linha. Não é pra você apertar o freio de mão, não. É pra cantar pneu, GR. Vamos ver o quanto é pneu, Adan. Vai. Três, dois, um... E já. Ah, agora já é. O GR saiu na frente, velho. Queimou largada. Queimou largada. Vai perder, fica vendo, ó. Vai perder ainda, mano, ó. O Jota vai passar. Não sei se eu consigo passar ele, não. Mas você consegue, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, caralho! Matou o menino? Não. Você torceu no carro, velho. Matou o menino? Matou? Matou ali, ó. Caralho, cadê ele? Caralho. Caralho, mano. Se não fosse o Chapax, mano, você... Eita, caralho, vira numa hotel aí. Ei, se não fosse o Chapax, você estaria vivo, mano. Porque os carros passaram, tipo, certinho, você viu? Caralho, velho, aqui, mano. Você bateu. Caraca, doido. Que mocura, mano. Calma aí que daqui a pouco eu te ajudo, mano. Vamos fazer a empinada aqui, mano. Antes que escureça. Chega aí. Tem que reparar o meu carro, do jeito que tá por cima. É só o seu, não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Caraca, meu irmão. Filanjão, agora alunjão, viado. Aprendi um pontinho, mano, mas é difícil acertar, mano. O que foi, Chapax? Tá falando o carro. Chega aqui, chega aqui. Traz ele aqui. Mas, ô, 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 Tédio. O que mais você foi entrando na frente da corrida, velho? Eu fui atravessar, mano. Eu não sei o que ele arrumou, mano. É igual aquele moleque lá naquela... Eu fui atravessar. Pô, esse carro estava passando, depois você atravessa, mano. É que eu ia roubar um busão, tá ligado? Que estava passando... Busão? Busão. Caraca. Aquele busão de... Você tá geloso, mano. Que eu tô falando, por exemplo, mano? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Estava passando ali atrás, só que estava fechado. Ó, vou lá, hein, mano. Vou lá, hein. Aí você acordou. Pera aí, pera aí. O que foi, velho? Caralho, gente. Tô arrumando o carro! Ah, arruma, caralho. O que que tem? Caracoloso. Ah, rapaz, velho. Arruma os... Eita, caralho. O GR arruma os problemas. Ó, vai então, hein, rapaz. Ah, vocês querem ir empinando todo mundo junto? Então vai então. É, já vou fazer a cena. Não sei com que Rockstar editor. É. Vai então, hein. 3, 2, 1, e... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que foi, doido? Estava mandando mensagem aqui no Zap. Ah! 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... Ah, eu não empinhei. Que isso, mano? Que isso, mano? Chama a garota aí. Mano, o challenge é a versão aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Cadê? Cadê? Nossa, empinou um pião tão, viado. Fria, fria! Caralho, acrobacia aqui de circo, ó. Mano, eu pedi um camarote, viu? Acrobacia de circo aqui, tá, meu parceiro? Pô, atropelar o Tete, tico. Tô, eu tô morto? Eita aí! Eita, porra! Quebrei o pão só, mas dá pra ir. Corpo do Tete tá comido. Então, para aí do lado aí. Essa arrancada aqui vai ser louca, hein. O que, caralho? Tá largada, hein. O meu solta sozinho, do nada. Você já vai ficar, você vê? Caralho, porra! Pode ir? Quando eu der um mortal, eu começo. Vai, três, dois, um, e já! Mas o meu não vai, mano. Ah, esse corpo de bosta aí no chão aí. Corpo de bosta. As luzes estão começando a ficar de boa aqui, mano. Ai, que lag, mano. Olha, ficou assim que é péssimo, mano. Não! Nossa, quebrou do carro? Hum, mais ou menos. Nossa, mano. Você leva meu carro por cima e tem ele tortinho, velho. Meu, você tem o quê? Você tem o quê em queixo, rapaz? Olha como o meu rodo tá. Você já consegue colocar aqui? Mano, quebrou seu carro? Não quebrou não, velho. Vou acertar o meu antes, porque uma hora vai acabar o kit aqui. Ah, tem kit, hein. Eu tenho vises. Vises pra consertar, tipo, eu não sei a quantidade, mas, exemplo, eu consigo consertar dez vezes. Ah, sim. Nossa, caramba. Ah, é do VIP, né? Consertou? Acho que suma, não sei. Consertou ali? Ó, a iluminação não tá ficando favorável. Bora. Acabou muito daí. Vai, último. Vou mostrar que o quebrou, né? Por que o meu não consegue acender o farol? EH. Queimado? O meu não acende nada, ó. Queimou tudo. Queimou tudo, cara. Calma aí, doido. Ah, não, o meu tá desligado. É por isso, chapéu. Ah, mano. Essa queda de FPS que dá, peraí. Vou então, hein. De noite, o bagulho fica louco. Vou então, hein. Três, dois. Ah, meu carro... Ih, fumaçou meu carro. Já amassou? PP. O meu carro, ele não tá subindo, mano. Quando sobe, dá uma pancada. Foi mal, foi um leg, é um leg. Ih, tá fico da mão, hein. É um leg. Rodou? É, barra com ele, né, Zé? E o morto ali? O morto no barulho. Caralho, tá parecendo um trem. Ó, o carro que é morto lá, sei lá. Vou tentar ir, velho. Ai, caralho. Ai, ai, caralho. Ai, caralho. Nossa, olha só as pitas que iluminando. É da frente, é da frente A, hein. E, TJ, não consegue ver mais não, pô. Pera aí, TJ. Pera aí, ó. Um de cada vez. Um de cada lado, hein. Pera aí. O meu salto sozinho. Dois. Três. Aí, ó. Aí, ó. Eu ia sair, mas o cara quer um macho de ponto de Corvette. Pode que não vai morrer, não, né? Não, não é? Quase que eu atropelhei o Samoa. Bora, mano. Bora, bora. Caraca, o meu, ele bate muito. Caraca, não, palhaço, velho. Caraca, eu tô com Corvette Tintz que eu sair. Vai ser a saideira. Eita! Deixa eu ver. É até lá no final? É. Tá, então eu vou ficar lá pra ficar como juiz, hein, mano. Beleza. Eu vou lá avisar ele aqui. Aí, ó. Tem uns caras lá no final, tá ligado? Pra poder... Deixa eu ver aqui. Tá, acho que eu tenho medo do impacto, não, louco? Aposto que vai apostar quanto? Não, tem nada. É só rachar, mano. Eu sou o câmera, hein. Eu vou olhando, hein. Você é o câmera em ação? Não pode atrapalhar os caras, né? Ô, TJ. Oi. Vou lute aqui, louco. Tô com a mira quase 3-1 aqui. Eu só falo com eles que não pode lutear, gente. Eu te arrepio. Não, sim. Precê pegar aqui, que eles vão rejear. Vai, pode ir, mano. Pode ir, mano. Tô aqui no final já esperando. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar o carro aqui, que eu sou o queimado. Vai, pode ir. Pode vir, pode vir. 2, 3. Corvette contra Dodge Challenge. Challenge, challenge. Medo, moleque. O Dodge saiu bonito agora, hein. Você saiu empinando? Isso aí na frente, eu tô vencendo, ó. Pega a visão. Eles vão pensar que é hack, mano. Pega a visão, pega a visão. Olha aí, TJ, aí, ó. Ixi, ganhou. Eita! Caraca, mané. Caramba, tá bom. Nossa. Caraca, você foi parar lá embaixo? Nossa. Eu tava ali, mano, na lateral. Olha o meu cão, como ficou ver aqui alguém. Olha isso aqui. Parece saco, tá com peso. Vem tudo reto aqui nessas luzes aqui. Você tá lá no finalzão, né? Tô, tô lá na grade, lá na grade. Olha isso, parece que o peso dele, parece que tá triste, mano. Parece que o peso dele tá triste. Tem que ligar, ele liga. Ixi, crédito, ficou pra baixo, pra consertar. Fica aí dentro, fica aí dentro. Deixa eu ver se dá pra consertar daqui. Nossa, as ideias, mano. Vou finalizar aqui, então, hein. Entra aí. Vou finalizar aqui. Quanto TJ1. Bateu, foi por tudo, mano. Mas aí... Ah, tomou um... Pau! O GR perdeu todos os meus correntes. Perdeu mesmo. Perdeu. O GR, sem chance de ser, velho. Você colocou pra consertar o carro. Colocou o carro pra modificar da hora. A gente modificou ele certinho, eu acho. Tá bom, aham. Vamos tentar dar uma última refinada aqui, ó. Você viu que o meu e o seu dá igualado, velho. É, mano. Quem sai na frente já era. Já era. É igual o do Corvette aqui. Do Corvette tomou um e meio, meu carro só na frente. Checau a frente no finalzinho. Só aqui, ó. Não tem chance. Olha o para-choque dele aqui, mano. Acabei de consertar o carro dele ou o para-choque dele no Pará? De quem? Do GR? Do GR. Caralho, tá muito top isso aqui, mano. Essa parada do carro empenar tá muito massa, velho. Na moral. Tá legal, né, velho. Top. Tá legal, né, velho. Tá legal, né, velho. Tchau. Tchau. Tá legal, né, velho. Obrigado.